Gaspar, qual a importância desse treinamento aqui para os atiradores? Bom, a princípio existe um decreto presidencial, já visando a preparação desses jovens para o Exército Paraná 1, para atuarem como brigadistas forestais. Mas para a gente, além de somar as forças com o Exército Brasileiro, com o Corpo de Bombeiros, a gente também tem o prestígio de estar auxiliando esses jovens, complementando um pouco mais o conhecimento, acerca de coisas que a gente pode estar usando, tanto enquanto reserva, mas também no dia a dia. Tira a boa, né? Tira a boa. Muito obrigado aí.